Vai lá, fala pra ele Vai lá, fala pra ele Nada tem importância Sem o teu amor eu não vivo Eu não vivo sem você Fala pra ele que eu ainda amo Conta tudo que eu sinto E ainda penso em nosso amor Diga pra ele que eu É minha vida Pra poder tê-lo de novo Diga que eu não esqueci Diga que não Vai lá, fala pra ele Se ele vai voltar Tem que ser pra mim Nada tem importância Sem o teu amor Sem o teu calor Dure o tempo que durar esse amor Seja assim como for Sou tua, sou tua Tenho o mundo em minhas mãos Pra você Não há mão de querer Sou tua, sou tua Dure o tempo que durar esse amor Seja assim como for Sou tua, sou tua Tenho o mundo em minhas mãos Pra você Não há mão de querer Sou tua, sou tua Vem pra mim E não demora Vai, vai, fala pra ele Fala pra ele Se ele vai voltar Se ele vai voltar Tem que ser pra mim Nada tem importância Sem o teu amor Sem o teu calor Dure o tempo que durar esse amor Seja assim como for Seja assim como for Seja assim como for Sou tua, sou tua Sou tua, sou tua Tenho o mundo em minhas mãos Pra você Não há mão de querer Sou tua, sou tua Dure o tempo que durar esse amor Seja assim como for Sou tua, sou tua Tenho o mundo em minhas mãos Pra você Não há mão de querer Sou tua, sou tua Vem pra mim E não demora Dure o tempo que durar esse amor Seja assim como for Sou tua, sou tua Sou tua, sou tua Tenho o mundo em minhas mãos Pra você Não há mão de querer Sou tua, sou tua